O Fantástico Jaspion Versão Brasileira Alan 夢uuuuuuuuuuuuuuauuuuuuuuuuuuuuuuuu 男だもんな 若さだもんな 心のものが眩しいもんな Yeah, yeah, yeah 振り抜けば小さな軌道 Se você verá o meu futuro, se você verá o futuro. É o futuro. Jaspion, um amor que não é jovem. Você não tem nada de eu. Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu. Jaspion. A CIDADE NO BRASIL Mà sao mẹ lại đi ra chợ để mẹ múa lửa? Kỳ cục lắm! Tao ghi là mẹ đang mua lúa ngoài chợ À thế ạ? Con xin lỗi À thế ạ? Con xin lỗi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL